Eu preciso te sentir todo dia E olhar pra tua luz pra não me perder Meu Senhor, tu és a minha alegria Não fique fora dessa! Dia 12 de dezembro, às 19h, na Praça da Liberdade Tales Roberto, em comemoração ao Dia da Bíblia Esperamos você lá! Realização Prefeitura Municipal de Petrópolis e Comempe Apoio, Adonai TV Eu preciso do Senhor